Música Morena, bela, do rio vermelho Se eu me olhar em espelho Morena, onde eu vejo o ar Tu tens nos olhos o verde do mar No mesmo mar os teus olhos Morena, eu queria me afogar Quisera ser um chorão Cantar minhas mágoas em vacação Viver e morrer preso ao negro Entre as paredes do seu coração Morena, moreninha, moreninha bela Se quer casar comigo, vamos na canela Morena, moreninha, moreninha bela Se quer casar comigo, vamos na canela Música Morena, moreninha bela, do rio vermelho Se eu me olhar em espelho Morena, onde eu vejo o ar Tu tens nos olhos o verde do mar No mesmo mar os teus olhos Morena, eu queria me afogar Quisera ser um chorão Cantar minhas mágoas em vacação Viver e morrer preso ao negro Viver e morrer preso ao negro Entre as paredes do seu coração Morena, moreninha, moreninha bela Se quer casar comigo, vamos na canela Morena, moreninha, moreninha bela Se quer casar comigo, vamos na canela O epaticínio da capela Oh, 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 domingo de manhã Eu quero ver minha morena A bela de Itapuã A bela de Itapuã Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto